Olá, você tem 60 segundos para uma palavra? A palavra de hoje é ressentimento. Vou te falar uma frase que talvez te impacte, mas você vai entender o porquê. Ressentir é preciso. A sua mente é como o mar, o seu consciente é como o insight, o seu subconsciente é como o outside, e o seu inconsciente é como o alto mar, mar adentro. Talvez você tenha passado por um ressentimento na sua vida, e esse ressentimento chegou como uma mancha no insight, depois foi mar adentro, chegando até o outside, e por fim chegou até o alto mar, até o seu inconsciente. Eu quero te falar uma coisa hoje, você precisa ressentir. Ressentir é preciso. Você precisa sentir uma vez só, para não sentir nunca mais. Faça essa tarefa hoje, ressinta aquilo que está te atrapalhando de ter sucesso, e pode ter certeza que isso nunca mais vai atrapalhar você a ter sucesso. Beijão no personal bebê, tchau, tchau.